Amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Paulista Inter de Limeira e São Paulo ao vivo. Temos imagens do estádio Major José Levi Sobrinho, Limeirão e Limeira. E a partir de agora acompanhamos a segunda rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes estrearam no Paulistão no último domingo. O Leão encarou a Ferroviária no Brinco de Ouro em Campinas. A Araraquara não pôde receber a partida devido ao lockdown. A Inter de Limeira perdeu por 1 a 0 com um gol de pênalti. O São Paulo estreou com um empate. Saiu perdendo do Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi. Buscou um empate 1 a 1. Primeira partida de Hernan Crespo comandando o Tricolor. Vamos com a segunda rodada. A promessa de muita emoção para você. Os dois times querendo a vitória, precisando da vitória. Na hashtag sempre participa, começam as emoções do primeiro tempo. Bola rolando. Tem o cruzamento para o Roger. A bola passa, fica com o Thiago Volk. 5 anos, vai você. Lançamento para o Pablo. Condição legal. Está sozinho na grande área. Deixa de calcanhar. O chute de primeiro no canto. Pablo. Ótima devolução para o Igor. Luciano se apresenta. Tem cruzamento. Luciano, cara a cara. Olha o gol. Perdeu na trave. Sara. Gol. É do São Paulo. Gabriel... Igor Vinícius. Cruzamento fechado. E a bola no alto fica com... Está valendo o lance. Rondinelli. Dribla. Trabalha na entrada da grande área. Bateu para o gol. Volk. Lá vem Bruno. Cruzamento. Toque de cabeça. Tem alguns jogadores. Por isso que o Crespo falou da recuperação do Pablo, que foi contratado para ser o cara e ainda não deu uma resposta esperada. Reinaldo bateu para o gol. Sobra fica com batatinha. Bom desarme do Arboleda. Sobra do São Paulo. São Paulo quer o segundo. Pablo dividiu. Forçou o lance. O chute do Sara. Que pancadaça. Soltou a bomba. Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui alguns cards de outros vídeos para vocês também assistirem. Obrigada e até o próximo vídeo.